Então tá, outra definição importante que tem esses slides, pessoal, é na parte de baixo agora, né? Essa estrutura aqui é chamada de tabela ou entidade, ou ainda um arquivo, por o caso, tá? Tem temas menores, tá? Tabela e entidade são sinórios, ok? Tabela e entidade, tá? Até existe um diagrama muito famoso pra quem trabalha com banco de dados, né, pessoal? Vocês vão estudar muito isso aqui na cadeira de banco de dados. É o diagrama ER, tá? É o diagrama entidade-relacionamento. É o diagrama que mostra todas as entidades, todas as tabelas do sistema de banco de dados, tá? E a relação entre cada tabela, é o relacionamento. O registro, então, sozinha, campo nas nossas colunas e a chave primária, aquela chave, então, aquela informação que a gente fica unicamente em cada registro, né? Próximo slide. Organização básica de arquivos, né? Os registros podem assumir tamanhos fixos e variados. Olha que interessante, pessoal. Esses registros aqui, quando a gente especifica um determinado sistema, tá? A gente pode, pelo que esses registros aqui terão tamanho fixo ou variados, tá? Qual é a vantagem de a gente ter um registro de tamanho variável? Registro de tamanho variável, pessoal. Qual é a vantagem de ter um registro de tamanho variável? Eu poderia ter registros melhores e maiores, tá? Em tese, eu estou desperdiçando menos espaço indígena, né? Se o meu registro tiver tamanho fixo, como é, pessoal? Como são os registros? De 99% do sistema que funciona hoje no mundo, os registros são de tamanho fixo, tá? É que mesmo que eu não ocupe todo esse espaço aqui de cada campo, né? O tamanho desse campo vai ser ocupado em distro. Mesmo que eu não ocupe todo o campo. Que é o que acontece na maioria dos vezes. Porque eu sempre elejo tamanho de gente, pior caso, né? Qual é o maior nome que pode aparecer aqui? Aí o tamanho desse campo vai vir aquele tamanho enorme. De um monte de crente meu vai ser enorme, tá? A mesma coisa interessa, né? Vai um monte da maior rupto, tem! Ah, tá, eu boto um tamanho enorme e ocupo, tá? Tudo bem, então, a vantagem de eu ter um registro de tamanho variável é que eu não tenho esse desperdício. Cada campo vai ser de tamanho necessário para aquele registro. Essa é a vantagem. Qual é a desvantagem de eu ter um registro de tamanho variável? Não tem isso. A desvantagem, pessoal, é que é extremamente complicado eu ir lendo os registros. Porque eu não sei o tamanho de cada campo. Se eu não sei o tamanho de cada campo, obrigatoriamente, cada campo vai ter que ter um caráter especial que vai marcar o sinal daquele campo, concorda? E se eu não sei o tamanho de cada campo e o campo termina logo após a última letra do nome de uma pessoa, que eu tenho que ir lendo letra a letra para saber onde é que termina, tem que ter alguma marca que indique que esse campo terminou e começou esse campo, concorda? O que a gente chama de característico especial. É um característico que tu elege, que é um característico que normalmente não tem característico que nem existe em terclado, e que é um característico que, se encontrar aquele característico, tem certeza que não foi o mais que digitou. Foi tu que colocou ele ali para marcar o sinal de um campo e o início de outro. Então, o problema de um registro de tamanho variável é que para tu saber onde é que termina um campo e começa um outro, tu vai ter que sempre ler o caráter a caráter de cada campo até encontrar o tal do caráter especial, esse que tu vai botar aqui no meio. E quando tu encontrar esse caráter, tu sabe, pronto, terminou o nome do meu cliente e agora vai começar o endereço. Encontrei o caráter que marca o sinal de um campo e o início do outro. Ou seja, pessoal, a lentidão de sistema ia ficar tão grande que acontece isso que eu disse para vocês. 99 por 900 sistemas...